Olá, a partir de agora você acompanha mais uma edição do Educação no Ar. No programa de hoje vamos falar sobre a reforma do ensino médio, novidades da última versão da Base Nacional Comum Curricular e sobre o retrato da educação no mundo feito pela OCDE. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, elaborou um relatório com um retrato da educação em todo o mundo. Confira os resultados na matéria. Um retrato da educação no mundo. Essa é a ideia do relatório Education Era Glens 2016, elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, divulgado em Brasília, na sede do INEP. O documento avalia os sistemas educacionais do Brasil e de mais 40 países e conta com o apoio do INEP para a elaboração. É uma das principais referências sobre a educação no mundo. Esses estudos comparados, aqui relatados pelo Education Era Glens, trazem para o Brasil uma perspectiva extremamente significativa de análise dos nossos resultados, principalmente a possibilidade de aprendermos com as experiências dos outros países. O relatório mostra que no Brasil houve crescimento no acesso ao ensino superior e que o ensino médio foi o que menos evoluiu nesses últimos dois anos. O ensino técnico também apresentou crescimento, mas o aumento é bem menor se comparado aos índices de países europeus e asiáticos, por exemplo. O Brasil avançou bastante e, no entanto, ainda tem muito a fazer para ter um padrão de qualidade comparável aos grandes países. Então é muito importante a produção do indicador, porque é isso que joga o Brasil para o mundo, os nossos avanços. Segundo a OCDE, o Brasil está entre os países com o menor percentual de concluintes do ensino médio que cursaram educação profissional, cerca de 6% em relação ao total de concluintes do ensino médio em 2014. A média da OCDE é de 49%, mas o Brasil também se destaca com relação aos outros países. Entre 2005 e 2013, a proporção de gastos públicos para educação diminuiu em mais de dois terços nos países analisados. No Brasil, ocorreu o contrário. A média da OCDE é de 11%, mas o Brasil superou esse índice ao dedicar pelo menos 16% do gasto público total ao setor. O Conselho Nacional de Secretários de Educação e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação entregaram ao MEC um documento sobre a Base Nacional Comum Curricular. Confira. O Conselho Nacional de Secretários de Educação e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação entregaram ao ministro Mendonça Filho um documento com posicionamento das duas instituições sobre a Base Nacional Comum Curricular. Durante a apresentação, o presidente do Conselho, Eduardo Deschamps, afirmou que um dos pontos mais urgentes na educação básica hoje é a reforma do ensino médio. Nós temos que tornar o ensino médio mais consequente, que ele possa estar alincado com o projeto de vida de cada um dos estudantes. E a gente acha que isso é urgente. As contribuições foram sintetizadas em um texto após a realização de seminários em todos os estados, com a participação de cerca de 10 mil profissionais ligados ao ensino básico. Entre os pontos abordados estão recomendações específicas sobre cada etapa do ensino básico e sugestões sobre os objetivos de aprendizagem. O ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou que a contribuição das duas entidades é muito importante para manter o caráter plural da base. Foi uma grande discussão. Isso vai redundar em uma base que tenha o lastro social necessário e a consistência técnica para que a gente possa ter um conteúdo do ponto de vista de ensino para as crianças e jovens do Brasil o melhor possível com parâmetro de comparação internacional. O texto do Concede e Undime encerra a segunda etapa da consulta do documento. O próximo passo é a redação final que será enviada ao Conselho Nacional de Educação. O presidente da Undime, Alessio Costa Lima, explicou que a partir dessa contribuição o MEC vai poder refinar melhor o texto a ser encaminhado para o CNE. Hoje esse relatório é apenas um dos produtos dessas discussões. Nós teremos um produto final que será produzido pelo NB que traz análise quantitativa de todas as contribuições e todas as observações que foram feitas em relação aos objetivos da aprendizagem, os diversos, sobre cada uma das disciplinas analisadas, como também uma análise qualitativa em relação às etapas de ensino. O ensino médio não atingiu a meta estabelecida pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Para resolver esse problema, o MEC trabalha agora na reforma do ensino médio. Ao divulgar os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e DEB, o ministro Mendonça Filho defendeu a reforma do ensino médio e disse que vai pedir urgência na apreciação do projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional para que a mudança comece a ser implementada já no ano que vem. Em nome do presidente Temer, nós já demandamos ao Congresso a votação da urgência, em regime de urgência do projeto que reformula a educação de nível médio no Brasil e nós entendemos que, se porventura a pauta do Parlamento estiver bloqueada por número excessivo de medidas provisórias com relação a outros temas, o presidente da República poderá até editar uma medida provisória para atender a urgência da necessidade das modificações na educação de nível médio no Brasil. O IDEB é um indicador de desempenho da educação brasileira divulgado a cada dois anos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. No ensino médio, a meta não foi alcançada e o índice permanece estagnado desde 2011. O objetivo era que chegasse a 4,3, mas o IDEB continua em 3,7. Apenas dois estados alcançaram a meta, Pernambuco e Amazonas. Já a meta do IDEB dos anos iniciais do ensino fundamental para 2015 foi alcançada por 74,7% das redes municipais. Os índices não foram cumpridos nos anos finais do ensino fundamental, apesar do índice ter evoluído. Nos anos iniciais do ensino fundamental, o IDEB passou de 3,8 em 2005 para 5,5 em 2015, superando as metas estipuladas. Este ano, apenas três estados não alcançaram as metas, Amapá, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Nos anos finais do ensino fundamental, o índice também melhorou, passando de 4,2 em 2013 para 4,5 em 2015. Quem quiser ter acesso ao resultado completo dos dados, é só entrar no site www.inep.gov.br. E esse foi mais um Educação no Ar. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! E aí E aí Tchau, 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 tchau! E aí